Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje é um chamado à ação e à preparação. A espera pelo Senhor não deve ser passiva. Ao contrário, deve nos mover a uma vida de serviço, amor e vigilância. Vamos ao Evangelho do dia. Vigiai e orai para ficar-lhes de pé ante o Filho do Homem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Lâmpadas acesas A passagem do Evangelho, que relata as instruções de Jesus sobre a vigilância, é uma exortação poderosa à prontidão e à responsabilidade espiritual. Jesus usa imagens vívidas, como a de servos que aguardam o retorno de seu Senhor para ilustrar a importância de estarmos sempre preparados para a sua chegada. O ato de singir os rins, uma prática que remete à prontidão e ao trabalho, simboliza a necessidade de estarmos alertas e dispostos a agir. As lâmpadas acesas são uma metáfora para a luz da fé, que deve brilhar em nossos corações e iluminar nosso caminho enquanto aguardamos a vinda do Senhor. A expectativa do retorno do Senhor é um tema central na vida cristã. Jesus menciona que os servos devem estar como aqueles que aguardam o retorno de seu Mestre de uma festa de casamento, um evento que simboliza a alegria e a celebração. Isso nos convida a refletir sobre como nossa vida deve ser marcada por uma expectativa alegre e vigilante, mesmo diante das incertezas e desafios do dia a dia, Assim como os servos se preparam para receber o Senhor, somos chamados a nos preparar espiritualmente, cultivando a fé e a esperança que nos mantém despertos e atentos. A promessa de que o Senhor servirá aos que forem encontrados acordados é uma belíssima expressão do amor e da generosidade divina. Em um mundo que muitas vezes parece repleto de escuridão e desespero, a ideia de um Deus que se inclina para servir seus fiéis é um convite à intimidade e à confiança. Jesus, ao afirmar que Ele mesmo os servirá, destaca o Seu papel como servo e a importância de estarmos prontos para receber esse amor. Isso nos leva a considerar como devemos viver nossas vidas em resposta a esse serviço, refletindo o amor de Deus em nossas ações cotidianas. A referência ao horário em que o Senhor pode chegar, seja à meia-noite ou às três da madrugada, enfatiza a imprevisibilidade do momento da vinda do Senhor. Essa imagem nos lembra que a vida cristã não é um estado de espera passiva, mas uma vigilância ativa e constante. Em nossas rotinas, precisamos estar sempre cientes da presença de Deus e prontos para agir conforme Sua vontade. Essa prontidão deve se manifestar em nossa vida de oração, em nossa disposição para servir os outros e em nossa busca pela santidade, mesmo quando tudo parece normal ou corriqueiro. Finalmente, esta passagem nos convoca a uma reflexão profunda sobre como estamos vivendo nossas vidas. Estamos singindo nossos rins e mantendo nossas lâmpadas acesas. Estamos prontos para abrir a porta quando o Senhor chegar. A vigilância que Jesus nos pede não é apenas uma preparação para um evento futuro, mas uma maneira de viver intensamente o presente, com a certeza de que cada dia é uma oportunidade de encontrar e servir a Cristo em nossos irmãos. que possamos ser, de fato, os felizes servos que, ao serem encontrados acordados, experimentam a alegria e a comunhão do amor do Senhor que se faz presente entre nós. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra E aí, povo de Deus!